E aí E aí E aí E aí E aí Vou mandar pra Cê esse vídeo E aí 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 Não, a nossa é amarela. Olha aí, né? O Jesus e o Panga tava lá, ó. Não, pô, pô! Depois de muito trabalho, eu tenho mais um trabalho pra levar pra casa, hein?